Olha só, a Prefeitura, olha só esse assunto que interessa os valadarenses. A Prefeitura de Governador Valadares e a Aegeia Saneamento assinaram o contrato de concessão do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, pelos próximos 30 anos. A empresa será a responsável pelo abastecimento de água aos valadarenses. O documento foi assinado pelo vice-presidente da Aegeia Saneamento, Guilherme De Luca. O prefeito André Merlo, do Partido União Brasil e outros representantes. Guilherme destacou que um dos desafios a partir de agora é solucionar a falta de água constante em boa parte de Governador Valadares. Temos um planejamento muito bem organizado para, nesses 100 dias, a gente dar uma verdadeira virada no abastecimento de água, no que diz as interrupções frequentes de serviço que estão acontecendo. Redimensionamento de tubulação, troca de bombas, melhorias operacionais na estação de tratamento de água, enfim, uma série de medidas que com certeza vão ser apreciadas em breve. A empresa que venceu a licitação ofertou um lance no valor de 385 milhões de reais. A partir de agora, uma das responsabilidades da concessionária é melhorar o sistema de abastecimento de água em Governador Valadares. A licitação visam a concessão no período de até 30 anos. A outorga também prevê que até 2033 o sistema de esgoto deverá ser universalizado. Isso implica a construção de estação de tratamento de esgoto, todas as redes, os ramais, elevatórias e, obviamente, vai ser a água, o efluente vai ser devolvido ao curso hídrico de maneira adequada, como estabelecem as normas, cuidando, obviamente, o meio ambiente, que é o objetivo principal. O prefeito de Governador Valadares explicou que a Egeia Saneamento já depositou parte do dinheiro na conta da Prefeitura. A Egeia já depositou, para assinatura do contrato, deveria-se cumprir o depósito, foi feito o depósito, está na conta da Prefeitura, numa conta separada, onde nós vamos fazer um gerenciamento separado dessa outorga, criamos um comitê para tratar dessa outorga e vamos mostrar para toda a sociedade, com toda a transparência, onde será investido esse recurso. Durante o período de concessão do SAAI, haverá fiscalizações de empresas reguladoras. Primeiro que a agência reguladora é uma obrigação legal, todo prestador de serviço de água e esgoto tem que ter uma entidade regulando. A regulação tem dois pontos importantes, que é a fiscalização operacional e a fiscalização econômica. No caso aqui, como é uma concessão, vai ter uma fiscalização do contrato. Nós vamos fiscalizar os termos do contrato, cumprimento de meta, equilíbrio econômico financeiro, as regras do equilíbrio econômico financeiro. Nós vamos garantir tanto o equilíbrio econômico financeiro para a preceção de serviço, quanto modicidade tarifária. Então, dar transparência ao processo para a população, instituir a nossa ouvidoria, para que a população tenha acesso às informações, dar total transparência ao processo, que é acompanhar a preceção de serviço e, principalmente, garantir o cumprimento das metas ali, de reajuste, revisão, de equilíbrio e as metas de investimentos, que é o mais importante que o prefeito falou aqui. Nesse momento, a gente tem a operação compartilhada, onde os servidores da EGE e os funcionários da EGE vão trabalhar em conjunto com os servidores do SAAI, entendendo o sistema, para que a mudança seja da maneira menos ruidosa e que não haja ruptura nesse processo. O SAAI continua existindo, ele vai existir com estrutura reduzida, ele, com poder concedente, ele tem a obrigação de fiscalizar o contrato da EGE. O que interessa para a população é a falta de água vai acabar? É isso que interessa, porque muitos bairros ainda na cidade faltam água, muitos, não é pouco, não. Ficar sem água não é bonito, não. Crianças sem água, idosos sem água, vários bairros em Governador Valadares, vários moradores, reclamam que chega um período do dia, a água acaba. Você abre a torneira, não tem água. Um calorão desse, de 38 graus, ficar sem água não é bom. Não é bonito. O que a população quer saber é o problema da falta d'água. Será resolvido? É isso que a população quer saber. É isso que a população quer saber.